O presidente da CCJ diz que reforma tributária será votada amanhã. O deputado Felipe Francischini disse, no entanto, estranhar a fala de Jair Bolsonaro, que garantiu que enviará outra proposta com o mesmo tema ao Congresso. A questão é que a proposta que está sendo discutida agora no Congresso não é a que foi apresentada pelo governo. A Câmara acabou passando à frente, houve apresentação de uma proposta que já vinha sendo elaborada há bastante tempo que tem aí no comando o economista Benap. Ela também prevê, assim como a ideia que vinha circulando aí por parte do governo, a reduzir o número de tributos. A grande diferença é que essa proposta que está lá no Congresso inclui também impostos estaduais, é o caso do ICMS, impostos municipais. Isso pode dificultar um pouco a aplicação depois. O ICMS é sempre um problema, mas de qualquer modo foi uma iniciativa do Congresso, correndo em paralelo ao governo, que sempre ficou aquela discussão se valia a pena esperar antes a tramitação da reforma da Previdência, que é prioritária para colocar as finanças públicas em ordem. Só que como o Congresso saiu ao frente, agora o governo não quer perder espaço. Agora há possibilidade, sim, de conciliar as duas propostas e talvez correr em paralelo se houver disposição do Legislativo para isso, se uma pauta não travar a outra.